Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje vou mostrar um pouquinho das nossas folhagens aqui em casa, das folhagens que a gente pega para fazer moldas, né? Aqui também a gente coloca umas que já tá quase pronta para venda, né? A gente deixa tudo aqui, quando tá pronto para venda a gente tira e leva para outra estufa. Vou mostrar aí para vocês, olha a moldinha de costela de adão, gente, olha para vocês verem como tá grande já as folhas. Tem bastante folhagem, para vocês verem aí a roseira ali na cerquinha, tem aquela bananeira, tem as bananas vermelhinhas, vou deixar a foto aí para vocês verem. Agora elas estão secando. Dinheirinho, cactus, esse é um pé de goiaba que a gente tem na nossa casa, mais folhagem lá no fundo. Tem bastante plantinha, gente. Onde você vai aqui em casa tem planta, mostrando né? Para vocês. As plantas na cuia, quando tá pendurada, tá em cima de algum lugar, tá no chão também. Essa é a orquídea miltonia, a gente fez uma... várias moldas dela. Também tem outras folhagens para cá, piperônia, tem begônia, tem calagem, tem essas espadas tudinhas aí, gente, que a gente tem que mudar. Tirar do líquido descartável, das vasilhas de plástico, para colocar nos vasos, gente. Deve ter mais de 20 e muda ali, gente, para a gente trocar. Na frente ali tem mais. Tem usar miocuca também para trocar, botar em vasos, grande. Olha para vocês verem. Olha essa bromélia, gente. Que linda que ela tá. Tem bastante mudinhas, cactus, suculentas, mas a maioria é folhagem. Tem coqueiros, bastante pouquinho a pouquinho, tudo para vocês. Só uma parte do que tem, né? Que lá embaixo tem muito mais, né? Aí é tudo cacto que a gente colocou, cactus, suculentas, na parte de cima das prateleiras. É rabo de gato, rabo de macaco. Tem um que é o rabo de dragão, não sei se vocês já viram. Já mostrei aqui no canal várias vezes. E é isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.